Você não me fez mal, me fez um favor Eu tô agradecendo porque você terminou Me deixa solteiro, na melhor data do ano Tava hoje, mas agora eu tô revoando Porque chegou o verão, verão tem carnaval E carnaval solteiro é sensacional Porque chegou o verão, verão tem carnaval E carnaval solteiro é sensacional Caso pra quem tá casado e sorte pra quem tá solteiro Caso pra quem tá casado Ah, moleque! Porque chegou o verão, verão tem carnaval E carnaval solteiro é sensacional Porque chegou o verão, verão tem carnaval E carnaval solteiro é sensacional Escuta o vídeo do verão aí, filho!